Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da rosa azul reflete sobre viver sem máscaras. Há um provérbio indiano que diz, se você mantiver a máscara por muito tempo, ela acaba tornando-a sua cara. A falsidade, quando levada e vivida como regra de vida, é muito perigosa, porque dificilmente se pode voltar atrás, acostumando-se a viver de engano em engano, de mentira em mentira. Chega-se a mentir para si mesmo, a tal ponto que a mentira se torna verdade para o mentiroso. O escritor francês, La Rochefoucaulde, afirmou, um pode ser mais esperto que o outro, enganando, mas nem sempre é mais esperto que todos os outros. De fato, sempre chega um momento em que, por nossa fraqueza, ou pela percepção particular do outro, a máscara é arrancada à força. E quando isso acontece, o mentiroso encontra-se nu. Nada melhor do que viver a verdade sem mentiras, sem máscaras e sem falsidades. Você não precisa expor suas fraquezas e medos para todo mundo, mas também não precisa vestir a máscara do homem de ferro. Viva a verdade com humildade e a vida se tornará mais leve. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11-4200-8080.